Jesus me reinio por seu sangue Eu hei de pra sempre cantar Remil-me sem que o merecesse Ó graça suprema sem par Remil, remil Na cruz me remil, meu Jesus Remil, remil, remil Por isso ando agora na luz Remil em Jesus com sua graça Não posso exprimir o prazer A luz da divina presença Inunda constante meu ser Remil, remil Na cruz me remil, meu Jesus Remil-me, remil-me Por isso ando agora na luz Em meu Redentor eu medito De dia, de noite ao deitar A graça tão maravilhosa Eu quero pra sempre cantar Remil, remil Na cruz me remil, meu Jesus Remil-me, remil-me Por isso ando agora na luz Eu sei quem te ver em sua glória O rei cuja lei é de amor Pois sempre ele guia meus passos E pai, me dá pouca louvor Remil, remil Na cruz me remil, meu Jesus Remil-me, remil-me Por isso ando agora na luz Mãe Mãe A CIDADE NO BRASIL